Para agilizar a implantação de cursos no campo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, no município de Primavera do Leste, a Prefeitura concedeu à reitoria do Instituto autorização para utilizar o espaço físico da antiga Universidade Federal de Mato Grosso. A decisão foi tomada durante reunião no Ministério da Educação em Brasília. E agora o prefeito propôs doar lá uma área já construída onde funciona a UAB, onde nós já também trabalhamos lá com cursos superiores e isso vai antecipar com certeza os cursos em Primavera do Leste, os cursos técnicos, nesse primeiro momento e no ano que vem cursos superiores presenciais. O local fica ao lado do terreno também cedido pela Prefeitura para a construção da sede do Instituto. Como a previsão para a conclusão das obras é para o segundo semestre de 2014, o espaço vai permitir que as aulas comecem antes. Isso vai adiantar muito o processo de implantação, porque já de imediato, tendo essa doação, o Instituto já pode se instalar enquanto é feita a licitação para a construção da parte nova e já com cursos de várias modalidades de acordo com a demanda do mercado. A expectativa é que no segundo semestre deste ano o Instituto já ofereça as primeiras aulas. O que nós teremos também a partir do segundo semestre é os cursos através da UAB na área de formação da ciência da internet e também curso na área química, 50 vagas para cada curso através da UAB.